E a gente volta com participação de telespectador no Acontece Regional. A Aparecida Almeida, que é moradora de Taubaté, entrou em contato conosco para tirar uma dúvida. Olha só, ela disse que tem recebido muitas ligações com gravações de políticos e até alguns com intriga política. E aí ela quer saber se isso é legal e como essas pessoas descobrem o telefone dos moradores da cidade. Bom, dona Aparecida, a gente procurou o Comitê 9840 aqui de Taubaté, que é um movimento de combate à corrupção eleitoral em busca de uma resposta. Mas aí eles disseram que essa estratégia em época de campanha política é muito nova e não existe uma legislação que proíba. Só que a gente foi mais além, a gente procurou também o Procon e aí o Procon informou que você e outros eleitores que não queiram receber ligações de telemarketing, seja de campanha política ou de empresas, devem fazer um cadastro no Procon solicitando bloqueio de ligações de telemarketing. Para nos ajudar a tirar essas e outras dúvidas, a gente convidou hoje aqui a coordenadora do Procon de Taubaté, a Regina Pelúcio. Muito obrigada pela sua vinda, muito bom dia para você. Bom dia. Regina, aproveitando aí o gancho da moradora Aparecida, como que deve ser feito esse cadastro aí para receber, não receber, ligações de telemarketing? Em primeiro momento a gente orienta que ouviu a ligação, desliga-se o telefone. É proibido, hoje não pode mais, o seu nome tem que consultar dentro de um cadastro, tanto para você receber a ligação, quanto para você abortar essa ligação. Então procura pelo Procon, a gente passa as orientações lá. E Regina, aproveitando sua vinda, um levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça ontem, mostrou aí que os problemas com aparelhos celulares, como sendo o assunto mais reclamado pelos consumidores em 2011, que tipo de problemas? É, na verdade estourou de novo as reclamações, né? Há claro que há algum tempo já vinha tendo menos problemas, hoje ela é ranking de reclamações. No Procon de Taubaté, nós estamos tendo uma avaliação assim, as empresas não nos respondem, mas no momento da audiência o consumidor é atendido. Entendi. E também nesse levantamento aparecem os produtos da linha branca também, tendo muita reclamação, mas a reclamação nesse caso é de melhora no atendimento depois que o produto é vendido. Falta essa assistência? Não, não falta. Tem uma demora, tem uma demora na entrega que tem que constar na nota, o consumidor pode estar devolvendo aquela compra, pedindo a devolução, cancelando a compra. Caso a demora já demora na entrega. É, se não entregou na data que tem na nota fiscal, ele pode estar pedindo cancelamento, então melhorou bastante, mas algumas coisas ainda, os atendimentos são meio truncados. E foram mais de 153 mil reclamações em 2011 contra 19 mil fornecedores e 60% desses casos foram selecionados através do Procon mesmo e o restante foi para a Justiça. Quando vai para a Justiça e quando fica no Procon? Olha, vai para a Justiça, a gente pede para os consumidores irem ao Procon e reclamarem, porque os dados levantados no Ministério Público são dados que a gente, os Procons vão passando também, para que eles tenham um X de atendimento, de reclamações, para que possam estar fazendo aí uma intervenção. Então a gente pede que se vá ao Procon, que reclame, que abra a reclamação e não fique só reclamando em casa, porque aí nem o Ministério Público, nem ninguém pode estar fazendo nada. Bom, os assuntos são extensos hoje, aproveitando ainda a sua vinda, a gente está com essa greve do banco, possivelmente possa acontecer uma greve também no Correio, a gente não descarta. Mas essa greve do banco não tira a obrigatoriedade do consumidor pagar a conta? Nenhuma, ele tem vários meios de estar pagando essa conta, seja no Correio, em qualquer lugar, ele tem que pedir, ficar falando, ah, eu não recebi a conta, é cômodo, ele vai receber depois, ele vai pagar com multa. Então, liga na empresa que ele comprou, liga na loja, vai na loja, normalmente é dentro da cidade, o seu carnê, vá atrás, porque ele vai ter que pagar com multa quando o banco abrir. E quando ele tiver alguma dúvida em relação a isso, também deve procurar o Procon? Também, olha, nós abrimos às 8h às 18h, não fechamos para o almoço, a gente passa todas as orientações, quando é ligado, quando se liga no Procon, por telefone, não tem desculpa, não existe a desculpa de eu não estar pagando a conta, porque o banco está em greve. Ok, eu agradeço muito as suas informações, Regina, um bom dia para você. E você também, é claro, pode fazer como a Maria Aparecida, Aparecida, aliás, ao meio daqui de Taubaté, e também participar nos enviando sugestões através da nossa página na internet, tvbandivale.com.br. Tem também o Facebook, facebook.com.br tvbandivale. E ainda, via Torpedo, você pode participar, envia sua mensagem para o número 72-250, começando o seu texto com as letras BV de Bandivale. Agora a gente fala de eleições. As urnas de todo o Brasil já recebem toda a manutenção necessária para estarem 100% nas eleições de outubro. Só em Taubaté, nos dois cartórios da cidade, serão 627 urnas em funcionamento no dia 7 de outubro. O som é repetido exaustivamente. Afinal, o alarme indica ao eleitor que a votação terminou. Em Taubaté, o controle de qualidade começou em agosto. Os equipamentos receberam um programa capaz de identificar possíveis fraudes no sistema. No cartório da zona eleitoral de número 141, as 260 urnas eletrônicas foram aprovadas na primeira etapa de testes. Agora, na segunda fase, os equipamentos são colocados à prova. A gente faz o teste da carga das baterias, então damos uma carga, se faltar luz no dia da eleição, continue a eleição. Testamos os componentes internos da urna, testamos o teclado, o som, a nitidez da tela. Todos os dados são testados nesse momento. No lado esquerdo da tela, aparece o menu com todos os itens em avaliação. A checagem é feita eletronicamente, várias vezes ao dia. O próprio sistema também simula uma eleição completa durante seis horas seguidas. Qualquer falha, reprova o equipamento. Segundo a chefe do cartório, no dia 7 de outubro, 22 urnas vão ficar de reserva para qualquer eventualidade. Todos os cartórios têm algumas urnas de reserva. O percentual de problemas de troca de urna no dia da eleição está a uma média de 0,5%. Nós temos aqui 22 urnas de reserva. Estas urnas estão separadas das demais porque apresentaram problemas durante os testes. São três equipamentos que serão consertados por uma empresa especializada de São Paulo, autorizada pelo TSE a prestar serviços de manutenção em todo o Brasil. O trabalho deverá ficar pronto até o dia 29 de setembro, quando começa a terceira e última etapa antes das eleições. O abastecimento das urnas com os nomes, os números dos candidatos e também os dados dos eleitores. É uma cerimônia aqui no cartório mesmo, é pública, o Ministério Público está presente, o juiz eleitoral. E a partir da inserção dos dados, as urnas são lacradas e aí só podem ser ligadas no dia da eleição. Sete horas e quarenta e oito minutos e hoje acontece um encontro sobre o meio ambiente no Parque do Itaíne, em Taubaté. E aí no próximo bloco, é claro, você vai saber mais detalhes. Não sai daí! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí no próximo bloco, é a próxima. Olá! A CIDADE NO BRASIL